Francisco Ederson França Lopes, conhecido por Pintinho, foi preso. Pintinho é acusado de envolvimento na morte da salgadeira Sara Carvalho, ocorrido no mês de janeiro, na comunidade de Ilha Grande de Santa Isabel, na cidade de Parnaíba. Sara estava no trabalho quando foi vítima de uma bala perdida. Segundo as informações, Pintinho estava na companhia de Zezinho Nascimento, no momento em que os dois encontraram um traficante rival, identificado por Maikinho. Zezinho e Pintinho tentaram matar Maikinho. Dispararam vários disparos e um deles acertou Sara. Botei as duas mãos na cabeça, não sabia o que fazer, e aí só lamentando, porque nós estávamos trabalhando, e aí só choro. Zezinho foi preso um mês depois do ocorrido. Após a prisão de Zezinho, a polícia continuou as buscas no objetivo de capturar Pintinho. Na manhã desta quinta-feira, a polícia conseguiu localizar o acusado. Desde o dia do ocorrido, que Pintinho estava foragido. No dia da prisão de Zezinho, ele mudou de bairro. Ele foi preso nesta rua, no bairro Piauí, escondido em uma residência. A fuga de Pintinho agora chegou ao fim. No momento da prisão, ele negou para a polícia qualquer participação no ocorrido. Estava escondido em uma casa lá na Niaguera, próximo à altura do número 1135. Fizemos o cerco e logramos êxito aí na prisão desse indivíduo. Ele fala que não tem nada a ver com isso, mas nós fizemos cumprir o mandato de prisão já existente aí no nome dele. Pintinho foi trazido para a penitenciária Missa de Parnaíba, onde a partir de agora, ficará à disposição da Justiça.